Pinheirinho, pinheirinho, tirando os verdinhos, perfeitar, perfeitar, bolas dos negrinhos. Pinheirinho, pinheirinho, tirando os verdinhos, perfeitar, perfeitar, bolas dos negrinhos. Uma bola aqui, outra do lar, Luzinhas que piscam, que lindo que está. Ora, o Pai Natal, de barbas branquinas, traz um saco cheio, cheio de prendinhas. É Natal, é Natal, tudo vai compreender, vamos com o sapatinho, vai na chaminé. É Natal, é Natal, tudo vai compreender, vamos com o sapatinho, vai na chaminé. Pinheirinho, pinheirinho, tirando os verdinhos, perfeitar, perfeitar, bolas dos negrinhos. Pinheirinho, pinheirinho, tirando os verdinhos, perfeitar, perfeitar, bolas dos negrinhos. Pinheirinho, 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 tirando os verdinhos. Perfeitar, perfeitar, bolas dos negrinhos. Uma bola aqui, outra do lar, Luzinhas que piscam, que lindo que está. Ora, o Pai Natal, de barbas branquinas, traz um saco cheio, cheio de prendinhas. É Natal, é Natal, tudo vai compreender, vamos com o sapatinho, vai na chaminé. É Natal, é Natal, tudo vai compreender, vamos com o sapatinho, vai na chaminé. Pinheirinho, pinheirinho, tirando os verdinhos, perfeitar, perfeitar, bolas dos negrinhos. Pinheirinho, pinheirinho, tirando os verdinhos, perfeitar, perfeitar, bolas dos negrinhos. Pinheirinho, pinheirinho, tirando os verdinhos.